Às vezes, ouvimos o professor de educação física falar sobre os exercícios aeróbicos e os anaeróbicos. Mas qual a diferença entre os dois? É tudo a mesma coisa? Ou não? Seja muito bem-vindo ao canal! Neste vídeo, eu vou falar de forma básica e simples a diferença entre esses dois tipos de exercícios. Basicamente, todo movimento que você faz pode ser considerado aeróbico ou anaeróbico. Tudo dependerá da intensidade e da duração do movimento que você fará e do seu condicionamento físico também. Mas, para começar do jeito certo, o que são exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos? Exercício aeróbico é aquele que utiliza oxigênio para gerar energia para o movimento acontecer. Já o exercício anaeróbico, não. Ele não utiliza oxigênio para gerar a energia que o músculo vai gastar para realizar o movimento. Você pode ter pensado que o exercício anaeróbico é quando você para de respirar para fazer o movimento. E, por isso, não há oxigênio para gerar energia. Mas não é bem assim, não. Quando respiramos, o oxigênio vai para o pulmão e depois é jogado no sangue, para sim entrar nas células do nosso corpo. Dessa forma, quando você respira, já tem oxigênio dentro do seu corpo. Você apenas está jogando mais. Então, isso não tem a ver com o exercício anaeróbico, não. Funciona basicamente assim. Quando você realiza um movimento que precisa de muita força, muita velocidade, o seu músculo precisa gerar energia de forma rápida. Assim, meio que não dá tempo do oxigênio chegar dentro da célula para gerar energia. Tem outros motivos também, mas vamos lá. Esses exercícios são considerados anaeróbicos, pois o músculo precisa de muita energia e de forma rápida. Essa energia é produzida sem a presença de oxigênio dentro da célula muscular. Agora, quando você faz movimentos que não precisam de muito esforço físico, a geração de energia para esses movimentos acontece com a presença de oxigênio. Daí vem o nome, exercícios aeróbicos. Vou dar alguns exemplos para o entendimento ficar melhor. Levantar algo pesado por diversas vezes, correr uns 50 metros o mais rápido possível, jogar uma bola de ferro pesada o mais longe que você conseguir, são bons exemplos de exercícios anaeróbicos. Já andar tranquilamente por uma hora ou até mais, levantar várias vezes um objeto que não é tão pesado, e dançar são exemplos de atividades aeróbicas. Então, perceba que quando o movimento que é feito precisa de muito esforço físico, provavelmente ele será um exercício anaeróbico. Mas, quando o movimento exige pouco esforço, ele provavelmente será aeróbico. Uma outra forma fácil de saber quando o exercício é anaeróbico, é quando, durante a execução do exercício, você começa a sentir o seu músculo queimar, ou seja, há uma sensação de dor, de queimação no músculo. Isso indica que, provavelmente, seu músculo está produzindo energia sem a presença do oxigênio em suas células. Espero que você tenha entendido essa diferença. Eu sou o professor Wagner Dias e deixo um grande abraço a todos vocês. Eu sou o professor Wagner Dias e deixo um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado.